Para esse grupo de garotos do bairro Planalto foi um momento de alegria. Eles receberam os tênis para a prática do futsal e já colocaram nos pés. Com a presença de alguns jogadores do Pato, eles se dividiram para estrear os presentes recebidos de voluntários e amigos do projeto social Inspirando Gerações. São mais de 50 crianças e adolescentes sonhadores nesse projeto do Pato Futsal. 30 no bairro Santo Antônio e mais de 20 aqui no bairro Planalto. Parece um gesto simples, um par de tênis, mas isso pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. É um agrado pelo Pato Futsal estar ajudando nós, que como a gente não tinha, eles trouxeram uma oportunidade para a gente e vamos continuar batalhando. Não dá motivação para você continuar jogando bola e tal, tem muita gente que desiste e não leva a sério, mas é bom saber que você tem uma chance. E o tênis vai fazer diferença? Vai. Você não tinha esse tênis assim? Não. E você vai aproveitar o máximo agora? Sim. Entre os jogadores, o goleiro do Pato Futsal. Paulista de nascimento, Giovanni também passou por projetos como este. Muito importante, isso aqui é uma alegria muito bacana para a gente. E é o que eu falei, né? Eu lembro disso quando eu estava do outro lado, né? Quando eu era criança e fizeram isso comigo também. Então é uma coisa que marca muita gente. O idealizador é o auxiliar técnico do Pato, Pedro Garcia. Há quatro anos ele veio de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, trabalhar aqui em Pato Branco. Eu sempre gostei do esporte, né? Lá na cidade do Rio Grande do Sul de Amorável eu tinha um projeto social também. E aí quando eu cheguei em Pato Branco aqui, que fui trabalhar com profissional, sempre tive essa vontade de montar esse projeto, né? E aí junto com a diretoria de Pato Branco, do Pato Futsal, me deu essa disponibilidade. E na hora eu topei e estamos aí fazendo esse trabalho. O técnico do Pato Futsal, o Jari da Rocha, o Jarico, é um dos colaboradores do projeto. Eu acho que sempre que a gente puder fazer a nossa parte e atrair essa criançada para o lado do bem, para o lado do esporte, com certeza será sempre uma grande vitória.